Estamos aqui com a Geórgia e a Lica, as duas meninas que foram para campo hoje e embelezaram mais o espetáculo do aniversário do Carlito. Começando aqui com a Lica, ela fala com a gente nesse momento de vir a Floriano, aqui ao lado da Geórgia, representar futebol feminino aqui junto ao masculino aqui na bebida Floriano. Diretamente de Amarante, realmente. O professor Pérez fez o convite para a gente vir, disse que ia ter outro jogador, mas também não esperava que fosse a Geórgia, a Crack, jogando o TPM, que eles viram. Mas em compensação a gente fica muito feliz e gratificante pelo incentivo que todos têm e essa belíssima festa do Carlito, que ele está de parabéns. Espero que apareçam mais convites para a gente estar aqui junto e presenciar esse domingo agradável, com todo mundo junto, fazendo aquele que a gente gosta. Jogar futebol e é isso aí. Muito feliz pela comunidade. Olívia, quanto tempo está que você já milita no futebol feminino? Quando assim, acho que quando me dá a barriga da mamãe, eu já gostava de futebol, né? Eu tenho um time lá em Amarante, a gente tem time de futsal, futbol, como é que está na Iba, futsal. Agora eu estou com futsal, agora, né? Eu já estou com mais de 20 anos, eu já mexo com isso aqui. Minha nova atleta aqui que eu estou trazendo, eu trouxe ela também para brincar com a gente, é isso aí. Fazer parte dessa festa? O importante é a competição e a gente brincar todo mundo junto, né? Parabéns. Muito obrigada. Bem-vindo, Cidade. Olha, eu vou lá com a Geórgia também, ela é craque de Floriano, tive o prazer de acompanhar, sendo campeão piauiense, o nosso selecionário de Floriano. Hoje já está na sua missão, como professora, mas não deixa o futebol, né, Geórgia? Não, jamais. Mas, infelizmente, me afastou um pouco do futebol de campo, mas estou só no futsal, tem um time também, na Interesina. Juntei amigas e fizemos um time. E a gente disputa campeonatos a nível estadual, municipal e regional. Participar hoje, nesse dia especial aqui ao lado da Liga, representando o futebol feminino aqui, junto aos homens. Eu fico feliz, sempre quando eu vejo outra menina jogando, eu fico feliz. E ver elas duas, podia ter duas também no meu, né? Eu estava falando. Eu fico muito feliz. Ele falou que era duas, né? Duas de lá e duas de três, né? É, e quando é assim, eu acho que se tiver uma menina de fora, é um incentivo, né? Para quem está querendo jogar alguma menina e ver a gente jogando, é, com certeza, é um incentivo. E eu agradeço demais o convite do Carlitos, que eu considero como meu tio, né, amigo do meu pai, mas eu considero como um tio. Sempre quando tem essas festas, ele me chama e eu acho bom demais. Como é que está a atividade da Georgia hoje em sua vida pessoal? Minha vida pessoal e profissional, né? Isso. Bom, eu sou professora, né? Concurseira também, não posso deixar de fazer concurso, mas continuo jogando bola, continuo jogando futebol. Infelizmente, a gente não tem muitas competições, né? Feminina, principalmente lá em Teresina, é muito difícil. E quando tem, eu não quero botar o time, porque senão não é bom, o time ali é bom, não pode. E o futebol feminino ainda está engatinhando, mas tem tudo para chegar a um patamar bem maior. Está aqui com 10% ainda, ainda falta muito. Uma boa sorte para vocês aí. Obrigada. Encerrar aqui com a... Como é o seu nome? Glenda. Glenda. Oh, Glenda. Você hoje está no meio de duas cracos, a Lica e também a Georgia. Como é que você sente nesse momento? É um momento muito especial, a primeira vez aqui no Floriano. Primeira vez que eu estou frequentando aqui. E eu conheci a Lica lá em Amarante. É um prazer enorme conhecer ela, sempre me apoiando, tipo mais. E eu gostei bastante de jogar com a minha vida, porque é um jogo bem legal. Qual a sua função em campo? É... A função é... É, a minha vida. Mas gosta do que faz? Sim, gosto sim. Gosta de jogar futebol? Não. A Lica, você falou para mim que ela é aluna sua, né? Com certeza. E aí, é uma boa aluna? Ló. Rapaz, ela joga para caramba. Aqui é que lá tem umas falhas, e aí a gente puxa a orelha. Aí quando acaba o jogo, ela fica assim, eu digo, eu estou puxando só a orelha, mas é para garantir o seu futuro mais na frente. A gente tem que começar de baixo. A gente é dos erros, das quedas, a gente tira os aprendizados. Ou só vitória, vitória, a gente nunca vai chegar no seu potencial. A gente precisa das derrotas, das grandes batalhas. A gente precisa disso aí, né? E eu pego muito no pé dela. A gente treina bastante, eu pego muito no pé dela, porque mais na frente, eu sempre digo para ela, já... Minha vez, assim, não passou, mas eu já estou na minha idade, né? Mas eu sempre me incentivando para mais na frente, ela ser um futuro, né? A jogadora de Amarante, quem incentivou ali, que eu sempre ajudo ela nessa parte dela, e as minhas outras meninas que jogam comigo também. E a gente está aí, né? Melhor estar incentivando, estar jogando, do que estar inventando o que não é para inventar. E para mim, aluna 10. É bom receber essa nota 10 aí da professora? Aham, eu adoro. Você pretende, como o futebol feminino está crescendo no Brasil, você pretende buscar seu espaço também no futebol brasileiro? Não, meu sonho é ser uma jogadora aí, divertido no mundo. Quanto é a idade? Quanto é a idade? 16. A idade é boa de aprender, viu? Porque tem um futuro monstro. Então, boa sorte para você, tá? Teu nome é? Lica. Glenda. Glenda. Lica. Lica, para o portal JC 24 horas com você. Muito obrigado.